Olá pessoal, seja bem-vindo a mais um Frota Update! Hoje nós iremos falar, óbvio, greve dos atores, tá? Nós vamos discutir ainda um pouco a greve dos atores, o que está sendo filmado de Star Trek, o que temos de Star Trek, e ainda sobra um tempinho pra falar da série de Star Wars. É isso aí galera, mais uma semana mais notícias, Capitão Fernando, Almirante Navarro, Luiz, você falou que ia falar por último de Star Wars, mas eu quero tirar logo esse assunto da parte. Bom, mas eu deixei por último, aí você vai falar agora. Tem muita coisa, a gente não faz esse programa faz tempo, eu quero discutir outras coisas. Não, vai, vai, só pra saber. Aparentemente os rumores estão falando que a série planejada de Lando, Jovem Lando, né, que seria o mesmo que a gente viu lá no filme do solo, vai virar um filme. Quando a grana não dá, transforma em filme. Olha, de verdade, de verdade, o Disney Plus está quebrando. A Warner está quebrando, a Disney está quebrando, estão falando por aí que a Apple está tentando comprar as ações, os principais acionistas, tipo o George Lucas, para tomar a Disney à força, está uma loucura. Você percebeu, se você acompanha a gente há algum tempo, a gente sempre falou que essa guerra de streaming ia acabar mal, e está acabando mal, vai acabar mal, vai acabar mal mesmo. Anota aí, ó, na minha opinião, tá, no final dessa bagunça toda, inclusive da greve, que aí já já a gente fala, vai sobrar a Netflix, com certeza, e mais um streaming, que você chuta por quê? Se eu tivesse que chutar a Amazon, mas sabe quem também não quebra? A Apple TV, sabe por quê? Porque a Amazon e a Apple, elas não dependem disso, elas são monstros. Então é sobre a Apple, e a Apple está com produção boa pra caramba. Mas voltando no Lando, voltando no Lando, para não fugir. Você sabe que o Lando, né, o original, a gente até negociou ele para vir para o Brasil, ele mandou mensagem para chegar aqui, mandou mensagem para nós, falou, pô, gostaria de ir para o Brasil, porque a gente conhece... Eu nem sei se eu ainda tenho a foto que ele mandou para a gente. Exatamente. Se eu tiver a foto, eu coloco aqui na tela. A gente tem uma amizade razoável com o empresário dele, o empresário dele queria, porque queria trazer o Lando para o Brasil. Mas aí a questão inviabilizou de tal forma o salário dele, né? A gente realmente negociou, a gente não era brincadeira, tá? Mas a gente ia... Porque Lando a Star Wars, a gente estava vendo, não era exatamente para uma das nossas conversas, a gente estava vendo com outras coisas, mas é muito alto. É muito alto. É muita grana, ele cobra realmente por autógrafo. E ele tinha umas exigências que não estamos acostumados a trabalhar, não estava fácil. É complicado. Mas eu também vou te falar uma coisa que Star Wars está fazendo direito no Disney+, que é o horário que eles estão lançando a soca. Porque normalmente eles lançam lá nos Estados Unidos, tudo que é novo para o MultiPlus, faz isso também meia-noite. Isso quer dizer que para a gente dá quatro da manhã. Sim. Então, a maioria das pessoas lá nos Estados Unidos já está dormindo. E aí eles têm que acordar mais cedo para assistir e tal coisa, que é o que a gente faz aqui no Brasil e tal. A soca eles estão lançando lá no horário prime time deles e tal. Isso quer dizer que aqui para a gente, se você tiver acordado umas 11 horas da noite... Já está liberado. Já está liberado, você consegue ver. Então, você consegue assistir antes de ir. Então, eles estão liberando no horário prime time, vamos assim colocar. Você sabe que eu ainda não peguei a soca. E está todo mundo falando que está maravilhoso. Você está assistindo e está maravilhoso. Está melhorando. A soca está fazendo assim. Só espero que não seja uma montanha russa. Entendeu? Mas está melhorando. Mas eu acho que eu adoraria que Lower Decks estivesse disponível na quarta-feira à noite do que na quinta-feira de manhã. Sim, porque a gente tem que assistir na quinta para poder gravar. É, assim, eu sei que eu sou um pouquinho egoísta, porque eu tenho um bebê em casa e para mim é uma merda, porque eu ligo para assistir e o bebê acorda. Igual eu. Eu também tenho um bebê, só que o meu é um pouco maior. Atrapalha agora. De madrugada ele está dormindo lá na teta da mãe dele e aí eu consigo assistir TV tranquilamente. Então, é ruim. É ruim. Para os Estados Unidos, meia-noite é um horário ruim. Para a gente, quatro da manhã é um horário ruim. É um horário péssimo. É um horário ruim. Exatamente. Mas mais que isso, né? Lançaram também um trailer do For All Mankind. For All Mankind. Está perto. Está perto de estrear. Está perto de estrear. Mês que vem, eu acho. E você falou também da Apple TV. Aliás, eu estava querendo fazer uma cobertura dessa temporada de For All Mankind. Vamos fazer episódio por episódio. Maravilhoso. Eu adoro. For All Mankind. Se você nunca assistiu, pega For All Mankind. É maravilhoso. E eu estou assistindo duas séries, as duas da Apple. Uma é Invasão, que eu peguei muito por acaso. Eu vi o trailer assim. Eu falei, puta, eu vou assistir para falar que pus o episódio. Vou ficar 10, 15 minutos e vou largar porque eu tenho certeza. História boba. Terra sendo invadida. É aquela história de sempre que vai ser uma merda. Cara, mas é. Eu estou na segunda temporada, no terceiro ou quarto episódio, né? Maravilhoso. Porque é um filme de suspense, tá? É um thriller, tá? É um baita suspense o tempo todo. Nós somos invadidos. Nós temos um problema grave aí de morrer gente pra caramba. E você só vê tudo na tua mente. Porque você não vê nada. Entendeu? Então é muito bem feito. Eu não larguei por causa disso. É um suspense bem feito. E o que mais você está assistindo? O que eu estou assistindo, cara, é Fundação. Que agora, amanhã, vai ser o último capítulo da segunda temporada. Cara, tá maravilhoso. Se você ainda não assistiu Fundação, vale cada minuto. Porque eu descobri o maior vilão de todos os tempos. Que não daria nem pra discutir lá na convenção que a gente fez na Starcom. Que é o maior vilão que eu conheço. Tá lá em Fundação. Olha, então, vamos fazer o seguinte. Semana que vem, você e o Roosevelt, porque eu não assisti o Toco Pé, eu gostei, o Roosevelt fazem um review dessa última temporada de Fundação pra gente colocar aqui no capítulo. Fechado, fechado. Fundação legal. Olha, eu estou assistindo One Piece da Netflix e eu estou gostando por causa que eles, assim, não é 100%. Eles não pegaram o que está desenhado no mangá e botaram na tela. Tem adaptações óbvias, porque qualquer coisa que não vem do formato original é uma adaptação. Qualquer coisa é uma adaptação. E não é americano, né? É, então, o estúdio que fez é o mesmo estúdio que tem feito as adaptações de anime da Netflix e a maioria, na verdade, todas as adaptações de anime que a Netflix fez até agora foram uma merda. Foram uma merda, assim, eu gostei de Cowboy Beepop, mas perto do original, nossa senhora, né? Péssimo, né? Péssimo. Esse tá legal e tem cara de ser uma animação japonesa. Você quer dizer o quê? Que os personagens são extremamente caricatos, estrutura de mangá mesmo? Sim, eles fazem caras e bocas que nem você vê num anime. E outra coisa, as roupas... Tá todo mundo de cosplay. Tá todo mundo fazendo cosplay. Sabe aquela coisa que você vê o cara, Ai, que ridículo, aquela roupa colorida. Não é realista. Tem que ser dark. Não, não. Eles estão usando aqueles cabelos exagerados, coloridos. Tá lá em cosplay. Eles estão fazendo cosplay. E tá lindo. E tá lindo. Eu vou assistir o primeiro episódio desse One Piece, eu vou assistir. Mas isso só funciona porque tem uma supervisão, entendeu? Tem. A diferença, eu não lembro o nome. Me falaram três vezes o nome do cara, eu esqueci. Mas é o criador de One Piece, né? Que ele é um grande, um dos grandes nomes lá do Japão. O cara, quando assinou One Piece pra Netflix, ele colocou que todas as decisões criativas tinham que passar pela aprovação dele. Pronto, isso já faz a diferença e já torna a série uma das melhores na área de mangá. Com certeza. Então, saiu uma entrevista aí, eu acho que foi do Screen Rant, que curiosamente tiraram do ar. Que fizeram uma entrevista com o showrunner da série. O showrunner falou que ele tinha que passar tudo. Ele fazia Skype todos os dias com o japonês. E que ele passava por tudo. E que, assim, 50% do script original foi reescrito. Várias cenas gravadas tiveram que ser regravadas que ele não gostou. E ainda tem um negócio que ele falou importante. Você pode adaptar a história, afinal de contas, oito episódios pra um mangá de cem. Porque eles estão... A primeira parte, que se chama East Blue, que são os primeiros cem mangás. Certo? Eles estão reduzindo pra oito episódios. Tem que ter adaptação. Você pode adaptar a história. Você não pode adaptar os personagens. Os personagens têm que ser fiéis a quem eles são. A estrutura psicológica, o jeito de atuar em cada personagem tem que se manter. Que é isso que o dono da história exige. O que foi uma coisa que, por exemplo, eles erraram em Calor do Zodíaco. Que, dicas e passagem, é o mesmo ator que tá fazendo nos principais. Aquele cara não é o Seiya de Pegs. Ele tá longe. Ele não tem a psicologia, ele não tem a motivação, ele tem a história, não tem nada. Fisicamente, ele parece o Seiya. Mas de resto, não era o cara, entendeu? Não adianta você fazer isso. É uma das coisas que a gente volta e me reclama do Spock do Peck. Do Spock do Peck. Ele parece com o Spock. Mas as atitudes que ele toma, você fala Ai, mas é um Prato Spock dez anos antes pra começar, cinco anos antes. É, cinco anos. E, mesmo assim, é demais, sabe? Porque ele sai do personagem, né? Fica muito universo paralelo. Mas vamos mudar de assunto aqui. Voltando para a greve. Nós falamos aqui várias vezes, a greve vai demorar e ainda vai demorar mesmo. Porque não aparece um rascunho, um paper de proposta efetiva. Eu não vi nada dizendo assim Olha, nós vamos abrir os números aqui no streaming, nós vamos redistribuir a grana, nós vamos dar um percentual. Isso não está saindo, cara. Enquanto não sair algo do gênero, não acaba essa greve. É, a greve está durando muito mais do que algumas pessoas colocavam. Pelo que eu entendi, ela está perto de se tornar a greve mais longa, que já está passando de três meses. Ela está perto de se tornar a greve mais longa. Mas não é do ator. Se lembrar que as greves dos roteiristas, começou dois meses antes, né? Um mês, dois meses antes. Então, está tudo travado em Hollywood. Não tem notícias novas. E, ó... É... Strading Words, a Academia da Frota, o filme da sessão filmil, tudo isso está congelado. Isso daí não se sabe nada, porque não deve ter nada. Não deve ter nada, é só por isso. Os atores não podem nem negociar. Não podem nem negociar quando, sabe, que novas participações estão, porque eles não podem falar com os estudos. É sair um papinho que alguns atores, você viu, vão trabalhar fora do país. Mas como eles são sindicalizados, eu acho que tem punição. Tem punição, tem punição. Então, esse boato de que os atores de Hollywood vão migrar para outros países, eu acho que é um grande boatão, cara. É complicado, por causa que... Por exemplo, uma produção coreana pode trabalhar normal, porque são atores coreanos, mas uma empresa coreana, isso não tem nada a ver. Agora, se ele tem qualquer ligação com o sindicato americano ou com um grande estúdio americano, por quê? Porque as produções independentes estão funcionando, estão acontecendo, porque o problema é os grandes estúdios. A greve é contra os grandes estúdios. Se você for trabalhar para o coreano e tem uma associação com a Warner, pronto, acabou. Não vai poder. Exatamente. Mas tudo bem, mas assim, eu andei vendo, parece que alguns atores, até o William Shepner, perguntaram para ele sobre Star Trek, ele falou que para o sindicato ele não pode falar da série original. Eles estão exagerando, então, não? Agora, quando o Shepner fala, eu não posso nem falar do trabalho que eu tive no passado, de Star Trek da década de 60, estão pegando pesado, estão com a mão muito pesada em cima dessa greve. Está exagerando, porque isso também acaba canibalizando o próprio ator, porque ele não aparece para nada, a não ser levantando bandeirinha de greve. Assim, primeira coisa, greve direito de todos, os problemas deles querem fazer greve. Na boa, está tudo certo. Mas assim, eu acho muito fácil falar para os William Shepners da vida, que são milionários, é fácil, mas... E os caras que dependem do todo salário, já estão três meses sem ganhar um real. Tem gente escritor até há cinco meses, tem gente que está pior ainda. Mas os escritores, eu vi que eles... Porque parece que primeiro eles estão tentando resolver o problema com os escritores. E pelo que eu entendi, os escritores, 70% do que os escritores queriam, eles já as liberaram. O que eles não querem? Eles não querem liberar os dados, os números... Sim, ninguém quer abrir a caixa preta dos números de jeito nenhum. E eu aposto que isso aí realmente não vai ser edutivo. E o que é uma das exigências também dos escritores, é que eles querem mais escritores na sala dos escritores. E eu acho que eles escolheram uma hora errada para fazer essa exigência, uma hora que a Warner está quebrando, uma hora que a Disney está quebrando, certo? que está tudo coisa... E sem falar que o conteúdo não está... Vamos ser honestos. Você viu guerra, invasão secreta? Invasão secreta foi um lixo. Péssimo, péssimo. Então, você está na hora errada. Se você estivesse com aqueles programas... Nossa, nós precisamos de mais para manter a qualidade? Desculpa. Vocês estão cheios de gente nessas salas de escritores e a qualidade está lá embaixo. Eu quero estar lá embaixo. Agora, essa coisa de não abrir a caixa preta, muita gente pensa que eles não querem revelar a fortuna que eles estão ganhando. Eu acho que é exatamente o contrário. Eles não querem é de revelar o quanto eles não estão tendo de ibope, o quanto eles não estão tendo de visualizações, o quanto as séries estão indo mal e o quanto eles estão deixando de ganhar. Então, o que acontece? Se eles abrem a caixa dos valores, do que eles estão produzindo e tal, eles vão desvalorizar a própria empresa. Então, na minha opinião, é essa, cara. Eles estão com medo de desvalorizar a própria empresa. que eles abriram a caixa, está ruim, o preço de mercado cai. Os estúdios, durante anos, tiveram que viver com o ibope. Tiveram que viver com o ibope. Aí eles descobriram que no streaming eles não precisam divulgar porcaria nenhuma. Quer dizer, a série é um lixo. Eu falo que é maravilhosa, falo que é adorada, pago o crítico do Rotten Tomatoes lá. Nossa senhora! Pago o crítico do Rotten Tomatoes, falo que é um sucesso e minhas ações continuam lá em cima. Só que, na verdade, nem existiu esse lixo produzido. Exatamente. E quando ele fala de Rotten Tomatoes, vocês viram a bomba que explodiu, né? Tem aí, parece, documentos provando que o Rotten aceitou grana, ou aceitou algum tipo de favor, né? Não foi nele da base. Na verdade, é o contrário, né? O Rotten Tomatoes já mudou a métrica de coisas várias vezes por exigências de coisas para proteger filmes. Mas eles falam que isso não é injusto, que é isso, que eles só estão se adaptando e tal. Agora, o que acontece é que tem uma empresa que fizeram um expose aí de uma empresa que para promover alguns filmes... Eram filmes pequenos, tá? Ninguém está falando de blockbuster da Disney e tal. Eles pagaram coisa de tipo 200 dólares para escritores que votam no Rotten Tomatoes para falar bem de filme. Para falar bem de filme e aí o filme que não ia... Porque, gente, quando você faz uma produção, o filme tem que ser comprado. Se eu não sou um estúdio tipo a Disney, que tem a minha própria distribuidora, se eu sou uma menor, vai, eu preciso vender para uma distribuidora. Se você não aparece. É. E aí, então, se o filme não está tendo... Se os críticos não estão falando bem, se não está ganhando prêmio em Cannes, essas coisas... Você não vai vender. Ninguém vai comprar e você vai levar um prejuízo. Então, o que você faz? Você compra os críticos para falar bem. Essa empresa fez isso. Aí falaram, ah, Fernando, mas... Esse esposo aí não foi de um Capitão América, não foi de um Batman e o Caramba 4. Não, mas se eles fazem isso com os filmes pequenos, quem me garante que eles não fazem isso com os grandes filmes que você vê? Se o cara faz isso por poucos dólares, e pouquíssimos, na verdade... Agora, você imagina por milhões de dólares. É, a gente já falou, sabe... Já falaram várias vezes que essa galera se recusa a falar mal dos filmes da Disney, coisa assim, porque eles não querem perder o acesso. Por quê? Um monte, casos de diversos críticos que falaram mal da produção XYZ e não são mais convidados para a Premiere, tal coisa, e como o cara sobrevive de fazer review, ele tem que fazer antes. Então, ele precisa do acesso. Os caras não estão dando mais acesso. Então, é um problema isso para esses caras. Então, eles estavam comprando com acesso, é o que a gente acreditava. Mas parece que não é só acesso mais, né? Parece que tem dinheiro na brincadeira. É, meu amigo, tem dinheiro no jogo, complica pra caramba o jogo. Mas você vê, desculpa, você pode ter amado o último Jedi de Star Wars, mas a nota do público, a nota da crítica, desculpa, por mais que ele seja criativo ou Caramba 4, aquele filme não tem aquela nota. Bem, e pra encerrar, só deixando a nota de quê? Prodige, sem casa, sem casa e produzido, isso que é triste. Triste, segunda temporada, a gente até viu alguns minutos do primeiro episódio, lá no Doutor, né? E o mais do que isso, Legacy, que era a nossa grande esperança, tá esfriando cada vez mais, e eu acho que acaba não saindo mesmo, pelo menos não nos próximos dois, três anos. Então, é uma pena, porque depois de picar terceira temporada, eu acho que Legacy tava quase, quase lá, fechando. Mas agora eu acho que não, agora esfriou tudo, vai mudar a regra do jogo, a gente não sabe o que vem pela frente aí. Tanto o Terry Matalas, quanto a Jerry Ryan, que seriam supostamente importantes, estão extremamente ativos na greve. E a Hafs, a Michelle Herb, ela é líder lá, na saga Aftar, ela lidera, ela é uma das que são tão de liderança. E esse aí é o teu elenco principal de Legacy. Então, se eles realmente pretendiam, se eles realmente pretendiam lançar, eles não vão poder anunciar nada enquanto essa galera estiver de ganho. Não, não pode. Eles estão colocando a cara a tapa bem mesmo, estão aparecendo. Até o Taq apareceu sem dúvida. O Taq não tem nada a perder, né, meu? Ele já tá em fim de carreira. Agora, esse pessoal novo aí, meu, dependendo de como vai rolar daqui pra frente, eles podem ser perseguidos, esquecidos, ou não. Então, a gente nunca sabe o resultado de um negócio desse. Eu tô super curioso, viu? Como é que você acha que vai terminar essa greve? Eu acho que, olha, eu não acho que... Tá tendo começando a ter brigas internas, a Bill Barrymore parece que falou, a Brooke Shields só falou contra a greve, até o Stephen Amell falou contra a greve, aí depois eles tiveram que vir e pedir desculpa, porque falar, ter uma opinião contrária da maioria... Não, hoje em dia não pode, né? Eu já falei, eu concordo com 70% do que eles estão pedindo. Agora, tem coisa que eles estão pedindo que é irreal, tá? Tudo bem? Mas, mesma coisa dos escritores. Eu concordo com muita coisa que os escritores estão pedindo. Mas tem coisa que eles estão pedindo, que também é irreal. Você não precisa de 40 caras numa sala de escritor pra fazer uma série de 8 episódios. Não, não precisa mesmo. Na verdade, você precisa, se quiser, 8 exagerando, né? Strazinski escreveu a terceira e a quarta temporada de Babylon 5. Sozinho. 22 episódios que saía dentro de um ano. Então, é possível sim. Aí você fala, ai, Fernando, você tá trabalhando o cara até morrer e tal. Sim, então você tá no ramo errado, amigo. Esse é o ramo. Você tá no ramo errado. Você nasceu pra escrever, vai escrever, cara. E quanto mais episódios você escrever, melhor do que ficar dividindo com todo mundo. Todo mundo ali tem direito aos melhores salários, tem que ser protegido dessas inteligências artificiais loucas, tem que proteger as imagens deles, tem direito à produtividade, se a série tá indo bem, aos residuais, eles têm direito a tudo isso. Agora, sem me exigir que pra uma série de 6 episódios, você precisa de 40 caras na sala de escritor, não, não concordo. Bem, e vamos encerrando por aqui, pessoal. Espero que você tenha ficado com a gente. Deixe o seu like, compartilhe o vídeo e nos encontramos no próximo episódio. Tchau, tchau. Falou, galera. Tchau, tchau. Tchau, tchau.